Quais são as chances de Kaique Pacheco se tornar campeão mundial de 2020? Eu vou mostrar os destaques do segundo round, o melhor touro, a melhor montaria e a regularidade dos brasileiros. Fique comigo até o final desse vídeo. É PBR World Finals 2020! Salve, salve, fãs do Esporte Rodeio, fãs da PBR. Tiago Arantes por aqui, levando para você mais um conteúdo da PBR World Finals, que está sendo realizada em Arlington, no Texas. E não está fácil não, viu? Dormindo tarde, acordando cedo, criando conteúdo para você, olha as oleiras. E eu peço para você, como recompensa, que você curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Falando do round número 2, 39 cowboys montaram e apenas 16 pontuaram. O índice baixo para uma final mundial, mas também a Torama não está dando moleza para os vaqueiros, não. E esse na sua tela é o Budrell Campbell, que fez 89.25, a segunda melhor nota do round número 2. E esse americano aí é o único que esse ano conseguiu classificar para as duas finais, tanto da PBR quanto da PISA. Um fato raro. E ele está concorrendo também ao título de Rookie of the Year, o estreante do ano da PBR. O mesmo título que o Carreirinha está ali buscando conquistar e também o Colin Melanson, que está liderando na corrida dos rookies. Com relação ao melhor touro do round número 2, eu vou mostrar agora a saída desse touro. E o JB Manning foi nele. É, o JB Manning não está com muita sorte nessa final, não. São dois touros, duas quedas. Vejam como foi a saída do melhor touro da noite. Booking for Crash é o nome do touro. Barbaridade, como diriam os locutores antigamente. E ele pegou o JB umas duas ou três vezes com um chifre em cima dele. Vocês vão ver no replay como esse touro ele gira com a frente. É isso que eu acho interessante nos touros americanos. O JB desolado. Eles giram com a frente. Eles fazem um giro com a frente, não com a anca. A anca fica um pouco mais baixa e eles giram com a frente. Olha como é que ele manda o chifre para trás. 46 pontos. É, a curva desse touro no giro impressionou o juiz. A velocidade e a curva dele no giro. Está aí o melhor touro do round número 2. Definitivamente não é a final mundial que o JB sonhava. E a maior nota do round número 2 ficou para Keisha Wallyhorst, esse novato americano. E a bordo de Rocky, ele carimbou a maior nota do round número 2. Oito segundos cravados. E ele apostou tudo que ele tinha para o lado direito. Uma montaria como essa rende uma boa quantia em dólares. 91 pontos. Olha como é que ele está inclinando que eu falo. Ele inclina bastante o corpo na curva para não perder espaço, para não perder terreno. E a perna de fora, como o giro está sendo para a direita, a perna de fora, que é a esquerda, não está tendo pressão nenhuma. Então, para ele conseguir jogar o corpo para o lado direito, ele tem que abrir a perna de fora. Eu vou mostrar através dessa foto o que eu estou falando. A perna de fora, se ele ficar travada, ele não consegue fazer essa curvatura com a coluna. É por isso que ele ergue. Ele está tentando aliviar a pressão da perna para que a curvatura da coluna entre aqui no epicentro do giro. E ele conseguiu. O brasileiro José Vitor Leme, atual líder do Mundial, parou no seu segundo touro no round número 2. Ele escolheu esse da cara branca aí, porque ele tinha certeza que girava em cima da mão dele. Algumas pessoas até criticaram a escolha, porque esse touro tinha um baixo índice de paradas. Mas o José Vitor Leme tinha esperança de que ele vinha na esquerda. E é tudo que o vaqueiro canhoto precisa, porque ele prega o antebraço esquerdo na coxa e joga o corpo para dentro da roda. E dá mais tranquilidade, dá mais pressão para ele na montaria. A nota dele que vai chegar no alto da sua tela, 83.25. Ele erga a perna para ganhar mais pontos, o touro sente o espaço vazio e acaba alinhando ali no final. Mas o importante para ele foi cumprindo os oito segundos e pontuar. Isso no Everage vai ser muito importante para ele. Everage que eu falo é a somatória geral da pontuação. Kaique Pacheco está na briga pelo título mundial. Ele já tem um título na sua carreira, campeão de 2018, montando o Bronsted Bummer. Ele cobriu o seu segundo touro dessa final. É, e o Kaique está focado, está concentrado, o Iceman. Desde quando eu conheço o Kaique Pacheco, ele monta com o joelho sempre dobrado, o braço na corda curvado, o braço livre na meia altura e o queixo pregado no peito. Aonde você for eu vou. É isso que ele precisa, parar em todos os touros. Ele só está precisando conquistar rounds, e tem mais três em jogo. O round número dois terminou assim. Com 16 paradas, queixa ao Whitehorse e fez 91 pontos. Bordrel Campbell, 89,25. Eduardo Aparecido ficou em terceiro e quarto empatado com Alex Serqueira, ambos com 89. Colin Melanson, 88,75. Marco Eguchi, 88,75. Deilor Swinigin, 88,50. Ty Chandler, gostei de ver esse cara montar, viu? Está voltando de lesão e monta muito bem. 88,50. Cordy Teal, 88,25. Ryan Dirtier, 88,25. Alex Cardoso, 87,50. Parou no touro, mas não entrou no dinheiro. O dinheiro é pago até o décimo colocado, mas conquistou pontos. Silvano Alves, 87,25. Luciano de Castro, 85,50. Kaique Pacheco, 84,25. Brent Eldred, 83,75. E José Vitor Neyme, 83,25. Não pontuou, porque os pontos vão até o décimo quinto colocado, mas garantiu uma somatória para o Everage. Está invicto na competição. Somando os dois rounds, Derek Kobaba e Keisha Whitehorse lideram a etapa, pois ambos têm 100 pontos de bônus. Observe que cada um parou em um touro, mas conquistaram 100 pontos cada um de bônus, portanto lideram a etapa. Em terceiro, Eduardo Aparecido, que tem 92,50 em bônus, mas em pontos de montaria ele é o líder, 180,50. Isso é importante porque os pontos de montaria é que jogam os vaqueiros para o short goal e no Everage também são os pontos de montaria que vão jogar para os bônus. No ranking mundial, José Vitor Neyme continua com 1.359 pontos, seguido de João Ricardo Vieira, que infelizmente não compete nessa final. E em terceiro, o adversário direto do José Vitor Neyme, Kaique Pacheco, com 666,50. Nessa final, contando com o round de hoje, serão distribuídos ainda 860 pontos. Então, matematicamente, até o Cooper Davis, que é o sétimo colocado, tem chance de ser campeão mundial. Mas isso é pouco provável, porque ele teria que ganhar todos os rounds, ganhar a final mundial, e contar com a queda do José Vitor Neyme e de outros competidores na frente dele em todos os rounds. Então, é pouco provável. Quais são as chances reais do Kaique Pacheco se tornar campeão mundial? Ele está com a diferença de 666,50 para o Vitinho. Então, ele pode se tornar campeão mundial, mas ele precisa ganhar bônus. De preferência, ganhar os rounds, ganhar a final mundial e aí torcer. Lógico, não torcer para o José Vitor cair, mas contar com o mau desempenho do José Vitor Neyme. Nem tudo está decidido ainda, meus amigos. Muita coisa pode acontecer. Lembra da final de 2006, que o Adriano chegou lá para trás, foi conquistando tudo quanto era round e se tornou campeão mundial? Pois bem, não pode dar brecha, não. Tem que grudar na alça da corda e segurar como se fosse um saco de dinheiro. E é um saco de dinheiro mesmo, porque é muita grana em jogo. Boa sorte a todos os competidores. E você? Em quem você está apostando? Quem você acha que vai ser campeão mundial? Quem você gostaria que fosse campeão mundial? Aguardo a sua opinião, ok? E não percam hoje, round número 3, ao vivo, pelo RidePass.com. Eu sou Thiago Arantes e te vejo amanhã, no próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri